...a defesa do Cruzeiro só cerca, Sassá bateu de canhota, a bola explodiu, o Raniel tentou, tocou pro gol! GOOOOOOOL! A bola do Lennon, Leonardo tirou na primeira, o Sassá insistiu na jogada, ganhou de dois marcadores, o Raniel numa jogada acrobática conseguiu mandar a bola pro gol, olha só, passou pelo Jonathan e pelo Bruno Rodrigo, Bruno Rodrigo ainda tentou salvar, e o Raniel fez isso aí, se jogou na bola e mandou a bola pra dentro do gol, o Cruzeiro abre o placar 1x0, aí chegou na área pro Sassá, dominou, vai arriscar, vai bater dali, o desvio pro gol, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 47 minutos, o Cruzeiro agora define o jogo, a bola tá lá com o Sassá, ele chuta rasteiro, o Arrascaeta desvia no meio do caminho, e vai morrer lá dentro do gol, mais uma vez, Sassá tinha chance até de arriscar pro gol, a impressão é que ele buscou realmente o Arrascaeta no meio, e o Arrascaeta sai pra comemorar o segundo gol do Cruzeiro, gol importante pra ele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL